Olá, amigos internautas. A Boca News TV recebe hoje o presidente da subseção da OAB Santos, Rodrigo Julião, para falar um pouco sobre as eleições da OAB que ocorreram no ano passado. Obrigado, Julião, pela presença. Eu que agradeço. Primeiramente, eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos internautas, a todos os telespectadores do programa do Boca News. Bom, Julião, eu queria que você falasse um pouco das eleições que ocorreram, que foram um pouco conturbadas, com cassações, etc., que você fizesse um balanço aí desse, todo esse processo. Infelizmente, as eleições no ano passado, dia 18 de novembro, tivemos alguns problemas eleitorais que estão sendo solucionados. Não esperávamos que acontecesse esses problemas, mas, felizmente, temos aí agora já praticamente uma decisão judicial que está dando efetividade à votação das urnas. Eu queria agradecer aqui a maior votação da história da subseção de Santos em 83 anos, agradecer a todo o apoio da advocacia santista, todo o apoio do grupo que trabalhou nessa nossa primeira gestão, que fez com que a advocacia reconhecesse nas urnas. Conseguimos, assim, uma votação expressiva, mesmo com todas as dificuldades que passamos na véspera da eleição. Quem lembra, fomos cassados administrativamente na véspera da eleição. Conseguimos, judicialmente, concorrer ao pleito e conseguimos, também, posteriormente, no âmbito judicial, na Justiça Federal em São Paulo, uma decisão histórica para a subseção de Santos, mostrando que a ordem deve sempre preservar a sua história, a vontade de prevalecer a democracia e, principalmente, a participação dos advogados nas urnas. Isso é o que vem sendo acontecendo, a diretoria está aí à frente dos trabalhos de 2016, o grupo continua muito forte. Até na nossa primeira reunião, essa semana, comentei com todos ali presentes, falei que essa votação, maior a votação da história da subseção, só aumenta a nossa responsabilidade para a próxima gestão, para esse novo mandato. Então, tenho certeza, todos os advogados, a população de Santos, que a subseção estará à frente dos interesses da advocacia e da sociedade. Bom, Julião, tivemos esse imbroglio, você está presidente, né, para mais um mandato, mas ainda existe uma possibilidade. É, todo o processo passivo de recurso, a decisão ainda, a sentença definitiva não foi, mas foi mantida a liminar, dada antes do Natal, pelo juiz plantonista, pelo Tribunal Regional Federal, voltou o processo ao juiz titular, ele manteve a decisão e encaminhou o Ministério Público para a sentença. Então, temos grande esperança que seja mantida a decisão definitiva. Entendemos, assim, que a outro grupo que concorreu tem todo o nosso respeito. Parabéns pela votação que eles tiveram também, mas não foi a votação suficiente para que a advocacia escolhesse eles à frente da nossa gestão. Falando em projetos sociais, eu sei que a OAB Santos esteve muito engajada na questão da demissão dos funcionários da Uzi Minas. Esse assunto voltou à tona agora em pauta nos noticiários e eu queria que você falasse um pouco da participação do OAB nesse caso. A ordem tem uma função institucional muito importante na lei, na legislação e na Constituição Federal, que é a defesa da sociedade, a defesa dos direitos humanos, a defesa da nossa Constituição Federal. E a subsessão de Santos não poderia fazer diferente, não poderíamos fechar os olhos aos acontecimentos aqui regionais. Esse caso da Uzi Minas foi algo que, infelizmente, no ano passado, tivemos um anúncio de demissão em massa que envolveria praticamente mais de 20 mil famílias indiretas na região da Baixada Santista, não apenas em Santos. Imediatamente entramos em contato com a Presidência da República, com o ministro do Trabalho e Emprego em Brasília. Da mesma forma, oficiamos as autoridades das regiões para que medidas fossem tomadas contra esse desemprego. Sabemos a dificuldade, que é manter o quadro pelo atual cenário político, mas sabemos também que a Uzi Minas, por exemplo, recebeu vários investimentos do governo federal, de bancos internacionais, há anos atrás, e esses investimentos têm que ser revertidos agora em prol dos trabalhadores. Então, essa é a nossa luta, essa é a fiscalização que a ordem vai estar em cima, e sem lembrar que outras questões importantes regionais que tomamos à frente em um momento delicado também na nossa região. Não, não sei se você lembra, uns dois anos e meio atrás, tivemos inúmeros assaltos, aquela onda de assaltos na Ecovias, e imediatamente convocamos reunião com a Ecovias. Hoje em dia a gente está vendo o resultado disso, com a melhora, diminuição no tal ideal, é claro, mas quem hoje pega a estrada e vai para São Paulo está vendo investimentos, está vendo levantar muros em áreas que eram áreas de risco. Isso tudo por quê? Porque chamamos para conversa, procuramos junto com o poder municipal e estadual, mostrar e passar a responsabilidade da questão da segurança pública na região. Então é isso, a Boca News TV agradece a presença do presidente da subseção da OAB Santos, Rodrigo Julião, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, gostaria aqui mais uma vez de agradecer a votação que tivemos, uma votação expressiva na nossa subseção, que nos aumenta a nossa responsabilidade, e tenham certeza que não mediremos esforços de continuar esse trabalho para o OAB cada vez ainda mais forte. Muito obrigado e até a próxima.